Música A gente está dentro do projeto Miratus, que fica dentro da favela da Chacria e é um projeto que a gente já conhecia, é um projeto que a gente vem acompanhando com o Sebastião e a gente, a partir desse ano, a gente vai ter mais dois núcleos desse projeto um na favela da Maré e um na Cidade de Deus e a importância do esporte no movimento de transformação na vida das pessoas a gente tem que estar aqui, no campo de batalha, vendo a dificuldade das pessoas para que a gente consiga elaborar melhores projetos e melhores soluções dentro da Secretaria Música Nessa equipe da Secretaria Especial de Esporte, existem pessoas ali que têm uma sede de ir onde nunca chegou o Zecurso para a ponta e essas pessoas visitam os locais e acabam vendo ali possibilidade de impulsionar mais aquilo e vai conectando as pessoas ter recebido aqui, representante da Caixa Econômica Federal do SESC isso é sinal que a gente está no caminho certo aqui a gente tem uma mãe com cinco filhos todos fazem parte do projeto e um taburão na Dinamarca então é a prova que o esporte realmente transforma o projeto da Miratus é muito importante para a minha família porque é que todos os meus filhos participam desse projeto eles têm oportunidade com o qual eu, como moradora de comunidade, não teria oportunidade com eles tipo, eu tenho um filho mais velho chamado Jonathan Matias, de 21 anos que ele mora na Dinamarca e foi através desse projeto aqui do Sebastião que ele teve a oportunidade de estar morando fora e praticando o esporte Música A Caixa, ela é voltada para projetos como o Miratus, né? projeto de inclusão, de cidadania que através do esporte a gente transforma as vidas se ele transforma vidas, a Caixa pode vir a ser uma apoiadora, né? a estrutura do projeto é muito boa a história é muito melhor ainda, né? Sebastião demonstrou ser um grande exemplo não só para a família dele, mas para toda essa comunidade ele é um exemplo de que barreiras estão aí para serem superadas nós precisamos construir pontes e não muros, né? então, muito feliz de estar aqui hoje eu me identifico com cada frase, com cada palavra com cada imagem de tudo que eu vi aqui hoje porque eu saí exatamente de um lugar como esse ele usou, eu queria só chamar a atenção de tudo que eu vi aqui hoje para um ponto oportunidades e um projeto nosso que tem 28 títulos pan-americanos 45 sul-americanos 3 títulos europeus e os dois que foram para as Olimpíadas que fica dentro de uma favela de conflito e armada e a gente, podendo ter muito apoio para fazer esse projeto chegar em outras comunidades ter essas equipes aqui é como se estivesse bem dentro do início de você sonhar que é possível você sonhar com dias melhores e estou aí na parte social e hoje tentando resgatar outros para que eles possam enxergar muito além da favela e essas empresas podem nos dar uma ajuda para a gente resgatar muito mais do que a gente está fazendo fazer os nossos braços tão tentáculos mais tá bom? e essas equipes aqui é como se estivesse bem dentro do início de você sonhar que é possível você ter... sonhar com dias melhores Obrigada!